Quando todas as portas do mundo estiverem fechadas E você perceber que as verdades estão todas erradas Quando você não tiver no mundo nem mais um amigo Não tiver mais ninguém ao seu lado que lhe dê abrigo Só Jesus Só Jesus Só Jesus Só Jesus Só Jesus Me dará a salvação Só Jesus Só Jesus Poderá Só Jesus Só Jesus Só Jesus Lhe dará A salvação Razão de viver Me deste Me deste quando eu já não tinha Me estendeste teus braços Quando o mundo me abandonou Me deste Me deste alegria Quando antes só via amargura Me deste amor Quando ninguém Ninguém queria me amar Ninguém queria me amar Por isso Por isso Por isso Eu te exaltarei Eu te exaltarei Eu te exaltarei Eu te exaltarei Eu te amo Cristo Por isso Eu te amo Cristo Cristo É por isso Cristo Eu te amo Cristo É por isso Eu te amo Que é que me desết Meu am clarify Seji Cuando nadie Me quiso amar 일 Me desiste amor Creio em ti, talvez, que a chuva cai em paz A flor nascer Creio em ti, pois sei Enquanto é noite aqui, é dia ali Creio em ti, porque me destes o Salvador Me deste o amor Do teu amor Creio em ti Creio em ti Se a paz sobre nós, seu véu descer Eu creio em ti Se a tempestade a terra abalar Eu creio em ti E cada vez que neste mundo Eu escutar Alguém cantar Alguém chorar De ir em tentar Creio em ti Creio em ti Creio em ti Eu 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 creio em ti Na provação Na caminhada Até que pela fé Eu encontrei Jesus, eu encontrei Eu vi Jesus Jesus me viu E nele me salvei Deus e Jesus Jesus me viu No mesmo instante me redimiu Jesus me fez sorrir, cantar Me fez chorar De emoção E desde então Posso dizer Que em Cristo Me salvei E foi E foi E foi assim Que um dia em mim Caiu o dia O dia O dia O dia Em que na cruz Eu fiz Jesus Em agonia Por mim Que estava ali Ao pé da cruz, tão pobre pecador Sim, foi ali, ali na cruz Que Cristo me salvou Eu vi Jesus, Jesus me viu No mesmo instante me redimiu Jesus me fez sorrir, cantar Me fez chorar de emoção E desde então posso dizer Que em Cristo me salvei Eu vi Jesus, Jesus me viu No mesmo instante me redimiu Jesus me fez sorrir, cantar Me fez chorar de emoção E desde então posso dizer Que em Cristo me salvei E desde então posso dizer Que em Cristo me salvei Eu vi Jesus, Jesus me salvei Eu vi Jesus, Jesus me salvei Eu vi Jesus, Jesus me salvei Quantas vezes procurei entre as pessoas Alguém que pudesse me ajudar A resposta que eu sempre recebia Era a mesma Sinto muito, hoje não dá E assim o tempo foi passando Já começava a me desesperar Quando ouvi uma voz suave me dizendo Sou teu amigo, estou aqui pra te ajudar Eu encontrei um amigo Um amigo fiel O seu endereço Fica lá no céu A cidade onde ele mora É toda cheia de luz Esse amigo que fala Seu nome é Jesus Jesus A felicidade agora é Jesus Já está comigo Minha vida foi totalmente transformada Depois que conheci a Jesus Cristo Tenho tudo, não me falta nada Quando sinto que as coisas não vão bem Dobro os joelhos e começo a aclamar Jesus Cristo logo em meu socorro vem Trazendo a resposta pra me dar Eu encontrei um amigo Eu encontrei um amigo Um amigo fiel Um amigo fiel O seu endereço Fica lá no céu A cidade onde ele mora É toda cheia de luz Esse amigo que fala Seu nome é Jesus Esse amigo que fala Seu nome é Jesus 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 Amém. A vida tem Tristezas mil Em tudo é Céu de anil Mas quanto a dor Que é tão sutil Há um caminho Só Confia em Deus Que Ele sempre Te ouvirá Confia em Deus Que Ele nunca Falhará Confia em Deus E a negra nuvem Passará Oh, não duvides Mas confia Em Deus Se a tua fé Provada for E esqueceres Do teu Senhor Necessitares Necessitares O Salvador A um caminho A um caminho Falhará Falhará Confia em Deus E a negra nuvem E a negra nuvem Passará Oh, não duvides Mas confia em Deus Vem 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 Aqui neste lugar Sinto vontade De te exaltar Vou levantar a voz E louvar a Ti, Senhor meu Deus Enquanto eu viver Vou louvar a Ti, Senhor meu Deus Grande é o Teu poder Quando oro De joelhos Sinto em meu ser Nascer Nova vida Que vem de Ti Ó meu Senhor Vou levantar a voz E louvar a Ti, Senhor meu Deus Enquanto eu viver Vou louvar a Ti, Senhor meu Deus Grande é o Teu poder Vou louvar a Ti, Senhor meu Deus Enquanto eu viver Enquanto eu viver A Ti, Senhor meu Deus E eu viver Enquanto eu viver É o Teu poder Que vem de Ti, Senhor meu Deus Junto a Ti, Senhor Junto a Ti Junto a Ti Em Tua presença Junto a Ti, Senhor Junto a Ti, Senhor Junto a Ti, em Tua presença Quero ser Vaso em Tuas mãos Pra Te exaltar e adorar Vem moldar O meu coração E todo o meu ser Vem inundar Quero mais, Senhor Muito mais, Senhor Eu quero mais De Tua presença Quero mais, Senhor Muito mais, Senhor Quero mais De Tua presença Mergulhar Mergulhar No rio de amor E me embriagar No Teu poder Transportar Nas águas do louvor Nas águas do louvor Em Ti me aconchegar Te conhecer Te conhecer Te conhecer Te conhecer Te conhecer Alguém me falou do amor De um salvador O Filho de Deus Que sofreu em meu lugar E pra me salvar Na cruz morreu Pouca coisa eu entendi Mas eu senti Que algo em mim mudou Toda vez que penso em Deus Eu posso sentir Esse amor Invadir todo o meu coração Inundando o meu ser De um prazer De um prazer Você tem que escutar Tudo que diz o seu salvador Através de quem vier Quer lhe falar de Deus Do seu amor Com certeza você quer Um algo mais Mas não sabe o que Abra bem seu coração E deixa Cristo entrar E amar você Invadir todo o seu coração Inundando o seu ser De um prazer De um prazer Bem maior Que qualquer emoção Ultrapassa o meu entender De um prazer De um prazer De um prazer Quero voltar Reconstruir Reconstruir Vou regressar O caminho Vou ver as primeiras obras Senhor Eu me arrependo Senhor Me arrependo Senhor Me arrependo Me arrependo Me arrependo Eu quero voltar Ao primeiro amor Ao primeiro amor Eu quero voltar Ao primeiro amor A Deus Eu quero voltar Voltar Ao primeiro amor Ao primeiro amor Ao primeiro amor Eu quero voltar A Deus Eu quero voltar A Deus Quero voltar Quero voltar Ao início De tudo Encontrar-me Contigo Senhor Quero rever Meus conceitos E valores Eu quero Reconstruir Eu quero Reconstruir Vou Me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Amém. Não sofras mais.